Alô galera! Tudo bom com vocês? Pra vocês que pensam que eu só sei dançar Você aí ó! É você mesmo! Você que pensa que eu só sei dançar Siga meus mãos Ó minha dançarina aqui nova ó Basta aí Luzinete Como é que ele trabalha? Segura! Pessoal pensa que eu só sei dançar Sei trabalhar também Apesar que dança também é um trabalho né Ó Da obra essa aqui é a parte que eu mais gosto Tem que dar uma dozinha aqui nesse osso aqui no meio das costas aqui É nóis paixão Uhum Aqui é o seguinte gente Aqui ninguém pode parar não Aqui é onde o fi chora e a mãe não vê Beleza? Segura mano! É nóis! Vou botar mais um pouquinho de água aqui Pra... O migal do bebê ficar da hora É isso aí galera! Chega mais! Chega mais garota! Chega mais garota! Se inscreva aí no meu canal Se inscreva aí Se inscreva aí Bora! Agora! Quer comer gaga? Se inscreva no meu canal gente Deixa seu like! Muito obrigado aí Muito obrigado aí É isso aí! Eu não tô postando muito vídeo assim No Youtube direto Agora tô sem tempo Agora tô sem tempo Tô trabalhando Tá bom? É isso aí! Uh! Uh! Onde o fi chora e a mãe não vê Pra quem sabe dançar é mole Quero ver Quero ver trabalhar nisso aqui ó Aqui é onde o fi chora e a mãe não vê Ó lá ó Puxa o zoom aí Pra ver ali ó Aqui é a nossa panela preta Onde o fi chora e a mãe não vê Bora! Trabalha um pouquinho papai Tá bom Acho né Uh! A minha criança do peru Bola, na lua Bola, na lua Bola, na lua Bola, na lua Já, já, já Tá pensando que é rebolar a bunda é? É? Sacana! Aqui sim ó Isso é papai que eu não liguei. Aham? Tá tomando dinheiro. O concreto, quanto mais mole ele ficar, melhor, entendeu? Que o negócio fica mais da hora. Pode ir, Domingo? É isso aí, galerinha. Um abraço, fiquem todos com Deus. E não se esqueça, hein? Aqui embaixo, ó, tá escrito, se inscreva. Se inscreva aí no canal. Certo? E aí E aí E aí E aí E aí